É hora de falar de casa aqui no programa e nada melhor do que estar no melhor lugar para comprar coisa de casa que é a rainha das noivas, a rainha das noivas que há mais de 70 anos está dentro da casa dos gaúchos, não é gente? Essa loja é uma loja assim que a gente tem um carinho muito especial para ela, porque ela sempre pensa no seu cliente, não é? E procura trazer marcas variadas, desde aquela marca mais luxuosa até aquela marca que tem um preço bom para caber no bolso, mas que tem muita qualidade, então aqui todo mundo se acha. E a grande notícia que eu tenho para dar para vocês é que a rainha das noivas, com todos esses produtos incríveis, está com até 50% de desconto. Então vocês encontram verdadeiras barbadas para renovar, roupa de cama, roupa de mesa, roupa de banho, enfim. Aqui na rainha a gente encontra sim tudo e além disso tem objetos de decoração, tem tapetes, cortinas, tem pijamas, enfim, muita coisa gente. Então está valendo, eu estou falando direto aqui da loja Conceito, que fica na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiuva. E já que nós estamos falando em desconto, eu não posso deixar de falar que em seguidinha está aí o dia dos pais, não é? Então para quem já quiser aproveitar e comprar o seu presente com desconto, gente, a rainha separou esses chinelinhos para ficarem em casa com 50% de desconto. Então o preço já era bom, ficou melhor ainda. Eles têm antiderrapante, são super macios, ó, de cor ecológico. Um excelente presente, né? E claro que a rainha não fica para trás e separou também os hobbies. E olhem, eu vou abrir esse azul aqui para vocês verem como eles são lindos, são fofinhos, eles são super macios, não tem aquele peso do hobby, que antes a gente usava os hobbies, eles eram pesados, não é? Eles são super macios e esquentam, eles têm nessas cores aqui, ó, no cinza mais claro, no verde garrafa, nesse azul petróleo e no branco, que é aquele tradicional que todo mundo ama. E tem esses dois aqui diferenciados, que são da Cassiumara, ó, que eles são diferenciados porque eles têm esse friso aqui na volta, nesse cinza chumbo, que tá incrível, e nesse tom de azul. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha aqui que peça bonita, gente. também tem desconto. Então, ó, corram, já garantam o presente do Dia dos Pais, porque esse tipo de peça, quando entra em liquidação, sai muito rápido e você pode dar um super presente de muita qualidade com um pecinho, ó, desse tamanhinho. Só aqui na Rainha, que fica na 24 de Outubro, esquina com a Quintena. E aí E aí E aí